Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de app reload no canal e hoje estamos aqui no PS4 galera. Hoje o que eu queria estar mostrando pra vocês é algo bem rápido, hoje nós não vamos fazer missão apesar de eu querer fazer um pedido pra vocês galera. Vocês que estão jogando o jogo aí no PS4 ou até mesmo no Xbox galera, eu vou deixar o link na descrição tá? Com o site oficial do pessoal do app reload, também vou deixar o link também do Twitter deles na descrição tá? Também tem o Twitter meu na descrição também, basta vocês seguirem a gente e também pra vocês chegarem e começarem a marcar eles lá, colocar suas reclamações sobre o jogo o que precisa melhorar, o que não precisa tá? Então, basicamente eu quero que vocês ajudem aí o negócio ficar chique, tá ligado? E o cara fica atirando em mim, sabe que não vai me matar Eu acho que o cara deve ser algum idiota, algum retardado O que que é isso aqui, você é louco? Olha lá, o cara atira em mim, acha que vai fazer alguma coisa Toma aí cara, olha aí ó, olha lá Pau fechando aqui, uma atira daqui, outra atira dali, ninguém não tá nem vendo, mas beleza Então galera, eu vou deixar alguns links na descrição pra vocês estarem ajudando a gente a divulgar que o jogo precisa de ajuda E o principal galera, precisamos aí que o jogo abra servidores pra gente, não ter tanto lag E o principal, que tenha eventos, que tenha mais suporte pro jogo Então esse daqui é mais um vídeo pra vocês estarem ajudando o jogo a ficar bacana E mais outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte Como tem um policial ali, eu não vou poder roubar Mas, tem um sistema aqui de você pegar, ó Que nem o cara aqui, eu acho que ele não quebrou aqui a loja Ele tentou quebrar a loja Mas tem como você, tipo, roubar as pessoas na rua Isso mesmo, conseguir uma grana mais fácil, tá? Tá vendo essa mulher aqui? Eu venho aqui, ó, seguro o triângulo O triângulo lá, o quadrado E ela começa a, tipo, dar uma forçada e tal Dar uma grana aí e tal Começa a querer... Isso, olha lá, já peguei aqui, ó Você pode ver aqui, ó Peguei aqui Temos mais alguns itens aqui, beleza Olha lá, consegui uma graninha, ó Consegui 30 dólares, tá? Com a grana aí E vamos lá Dá pra mim... Ó, é ela de novo, cara? É outra? É a mesma, eu acho Vamos lá, dá a grana aí, cara Dá a grana aí, ó Eu tô com busca, né? Eu tô com busca ali, ó Beleza Relógio aqui Já peguei o relógio Já conseguimos 60 dólares aqui Só nessa brincadeira, tá? Então, quer dizer Uma forma fácil de você conseguir grana Não, não quero entrar na missão Só quero mostrar pra vocês E também tem outra forma Eu sei que eu já tinha mostrado isso aí no Xbox One Mas eu gostaria de estar mostrando pra vocês No PS4, tá? Pra vocês... Eita pipoco, rapaz Eu bati ali, nem sei o que aconteceu ali Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu descer Os caras ficam atirando no outro aqui Eu não sei o que aconteceu aqui, cara Vamos lá Acho que eu vendi aqui Ah lá, eu vendi os itens que eu tinha roubado, ó E consegui mais 151 dólares Quer dizer, eu tô com uma graninha aí Razoável E agora, pra conseguir uma grana melhor Também tem esse sistema aqui, galera Eu vou pegar um... Será que o carro forte resolve? Não, eu vou pegar esse táxi aqui mesmo Desculpa aí, cara Preciso do seu táxi Muito obrigado aí pelo apoio E ainda existe o delay ainda da direção, galera O pessoal tinha falado pra mim que tinha saído o delay Metralha, saiu o delay Não saiu, cara Ó, você vem aqui, ó E bate na loja Ah, não deu, cara Não deu pra estourar Não deu pra estourar ainda Eu preciso bater ali na loja ali com força, galera Pra estourar o vidro, tá ligado? Mas não sei se é todas as lojas que funcionam Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo aqui Tem uma marcação ali, galera Money, aliás Tem algumas missões também no meio do mapa aí Aleatório Eu acho que deve ser isso Vamos lá, galera Eu vou acelerar bem o carro E vou naquela loja ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, ó, galera Tá vendo, ó Consegui bater aqui, ó Agora eu venho Desce do carro Eu venho e pego o item aqui, ó, galera Pego a televisão Coloco dentro do carro, ó Tô roubando a loja aqui, ó De boa Olha lá, coloquei Não sei se dá pra pôr mais algum item aqui, galera Vamos ver se dá pra pôr Opa, tem um relógio aqui, cara Peguei o relógio Ah, o celular, cara Tem um celular aqui, ó Não quer pegar, cara E apertando o quadrado, galera Ah lá, peguei Peguei mais coisa aqui Vamos ver quantos slots tem aqui Tô roubando aqui na cara dura, cara Um zable Quer dizer, ah, galera Tem que pegar o furgão, galera Infelizmente tem que pegar o furgão Logicamente que cabem mais itens aqui, né Deixa eu entrar dentro do carro, então Agora não solta o item Opa, soltei Não, cara Solta aí o item Beleza Agora eu vou levar os itens lá pra mim Vender, tá ligado? É o mesmo sistema A gente vai aqui, ó Opa Vamos voltar aqui Eu acho que aqui dá certo também, galera Vamos aqui O delay ainda da direção, como eu disse Ainda continua, galera Não tem jeito Vamos aqui Vamos virar aqui Sai daí, caramba Nossa, velho Que isso Caramba, velho Tá de brincadeira comigo, mano Que essa mulher fez isso Ah, velho Sai daí, cara Tu rebenta comigo, mano Sai daí, vagabundo Só vou tirar seu carro daqui Pega essa bosta aí de carro Aí que eu não quero esse carro seu, não Quero esse carro meu Porque esse carro meu tá com a televisão, cara Tamo com a televisão Vamos lá Opa Aqui Aqui Vamos parar aqui Esse policial aqui vai encher o saco, cara Ele, como ele tá armado Ele pode Pegar os itens meus aqui Mas eu vou levar lá pra Pra entregar antes disso Não, não mata eu não Não mata eu não Ah lá Já vendi mais item, ó Trinta reais pelo celular Trinta dólares pelo celular E tal Essas coisas Agora eu vou pegar a televisão lá Vamos ver se eu consigo pegar a televisão Ou se tá bugado Igual no Xbox One Vamos ver O cara vai matar eu, cara O cara vai matar eu Não vai Ah lá Ele vai matar eu Quer ver? Se ele veio com a televisão Ele vai atirar em mim Quando você tá assim, ó E um policial atira em você Se eu não tô enganado Ele mata, galera Não sei Deixa nos comentários aí Por favor Ah lá Ele tá ali, cara Vamos lá Eu vou vender aqui Vou encostar na manhãzinha aqui E vou vender, cara Ah lá O cara tá atirando em mim E eu tô com a TV aqui, cara Ah lá Vendi a televisão Cento e vinte e cinco Ah lá Conseguimos uma graninha razoável, cara Conseguimos quinhentos e trinta Cinco e trinta e um dólares, tá Então, quer dizer Já dá pra fazer uma grana Você que tá precisando de grana No servidor Basta vocês fazerem isso aí, galera Foi uma dica bem Não foi tão rápido, né Mas espero que vocês tenham gostado Like favorito Tamo junto É nóis